Muito bem, nessa questão aqui, você precisa achar o valor de um determinado ângulo, EFA é esse ângulo aqui, tá bom? Pra gente encontrar ele, a gente vai precisar fazer aqui algumas linhas, tá? Então, vamos fazer uma paralela aqui ao EF, E eu acho que talvez seja necessário aqui uma paralela a esse aqui também. Talvez mais uma aqui, se a gente quiser, tá bom? Então, nesse problema você resolve ele fazendo paralelas. O que acontece aqui? A soma de um ângulo que a gente chama de suplementar, ou ângulo raso, aqui você vai ter ângulos suplementares. Assim você consegue achar aqui 40, pra soma da 180. E agora a gente pode usar aqui, se a gente tem esse lado paralelo a esse, então esses ângulos aqui também vão ser 40, tá certo? E aí, por último, o que a gente pode fazer? A gente tem mais uma linha aqui, paralela, tá certo? E aí, o que acontece? A gente pode marcar aqui um ângulo de 60, pra soma da 180, e aí esse ângulo vai aparecer aqui também, 60 graus. Porque eles são chamados alternate interior, ou alternos internos. E aí, a única coisa que falta fazer, então, é somar aqui 60 com 40. Então, a resposta pra esse problema fica sendo 100 graus, tá bom?